Eu sempre digo que o torcedor do Flamengo, ele experimentou o time de 2019. Claro que ele tem que virar a página, não pode ficar pensando em 2019. Mas ele sabe o que é bom. Então ele quer o que é bom. É o treinador certo para o Flamengo, Mauro, na temporada que vem? Traz o Galhardo aqui do River Plate. Chegamos o Galhardo a aceitar. Seria um baita nome. Mas vai chegar lá e vai fazer o quê? Ele vai querer a chave do CT e vai mudar tudo. Vai mudar tudo. A rotina vai mudar. Forma de jogar. Comportamento do jogador. Vai cobrar coisas que não são cobradas hoje. E não vai ter essa coisa de ficar ali na coletiva elogiando o Fabinho Soldado. Entendeu? Que é o gerente de futebol. Acho que é isso. O gerente técnico, sei lá. Ele, o Juan, um é gerente técnico e o outro é gerente de futebol. Como eu falo, o Flamengo parece uma agência bancária com seus gerentes. Fala, meu parceiro Rubro. Você vira aí que o bicho vai pegar, né, meu querido? Esse debate aqui está quentíssimo. Vamos estar assistindo aqui agora. Mas antes, dá aquela moral. Se inscreve no canal, meu amigo. Botão vermelho aqui embaixo, aperta, aciona o sino, amassou. Aciona o sino, meu querido. Belezinha? Vamos estar vendo aí. Então, ó. Então, Mauro César Pereira e Vanderlei. O Flamengo vai ficar pela maior diferença de pontos do líder do Campeonato Brasileiro desde 2015. Compreensível por ter focado nas Copas ou feio diante do elenco poderoso que tem? Ridículo. Olha, eu adoro ele. É ridículo. Eu adoro ele. É, mas é ridículo. Claro que é ridículo. Tem muita gente que acha que, ah, não, ganhou. Eu digo o seguinte. Você, quando conquista taças, elas te dão responsabilidade. Você tem que se portar como campeão. Você não pode ser campeão e ficar tomando tabancada. Tomando tabancada. Perdendo o jogo. Não pode. Você tem que se portar como campeão. E o Flamengo ganhou dois troféus importantes. E depois não pontuou, praticamente não pontuou mais. Só pontuou contra o Juventude, graças a um gol do menino lá do Verton no último lance, praticamente, do jogo. Perdeu em casa para o Corinthians. Por que jogou com um time tão reserva, aquele jogo contra o Corinthians? Por que não jogou ninguém? Não tem explicação. Por que jogou daquela maneira contra o Corinthians e perdeu com o pênalti do Diego? E esse jogo com o Juventude que foi constrangedor. O Flamengo tivesse feito, pelo menos, tivesse feito os nove pontos nesses jogos, não estaria a 19 pontos, né? Estaria a 11, porque ele fez um, né? Tivesse empatado com o Corinthians e vencido os outros dois. Estaria feito mais três, quatro, seis pontos. Não estaria a 19, estaria a 13. É muito, mas vai, já estava ali 12, 13 há algum tempo, né? Manteria ali. Não, a distância ficou enorme por conta desses três jogos. Desse relaxamento que eu considero incompatível com o time que é campeão. No ano passado, o Palmeiras ficou 18 pontos atrás do Atlético. Já foi um negócio bem feio. Com o Aleco do Palmeiras, fica 18 pontos atrás do campeão. Não consegue estar a 19 agora. E o Atlético Brasileiro, então, é mais feio, né? É, aí não tem qualificação isso aí. Eu acho que, sim, você... Eu sempre falei, é muito ponto. Isso reflete também essa questão de você garantir vaga em Libertadores e tal. Mas eu acho que o Flamengo não tem o direito de relaxar a esse ponto, né? Porque em determinado momento, ok, você optou por priorizar as Copas, e foi. O tempo mostrou que foi a escolha certa. O Flamengo ganhou as duas. E a chance do Brasileiro era muito menor, porque ele tinha que tirar uma diferença muito grande para o líder que já era o Palmeiras lá atrás. Então, a escolha foi acertada do Dorival, da diretoria, do jogador, sei lá de quem. Ou de um pouquinho de cada um. Mas esse comportamento é inaceitável do Flamengo nesses jogos. É por isso que a diferença é tão grande. Eu acho uma vergonha você ficar 19 pontos atrás do líder com um elenco tão caro. É elenco caro. Especialmente ter perdido pontos para o Coritiba, que ganhava do Flamengo há um tempão e lutava pela sobrevivência. É um time fraco do Coritiba. E o Juventude, coitado. Porque aí, o Juventude e o Celso Routes que apareciam à beira do campo. O Celso Routes parecia que não ia mais trabalhar no futebol. Estava subido há um tempão. Então, você vê um time que chama, um veterano treinador, que estava aparentemente até aposentado, parecia, para tentar começar o trabalho para o ano que vem. Já liberou os jogadores. Não tinha lá o Pita, que era o principal atacante. E o Flamengo quase perdeu. Então, é por isso. Eu acho uma vergonha isso aí. Uma vergonha. E acho incrível que tenha torcedor que entenda. Ah, não, entendo, entendo. Isso é um pensamento pequeno do Galo. O do Galo é 26 pontos. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. São dois assuntos distintos. Não, a Copa do Brasil, ok, palma com a memória. No brasileiro, você não pode abandonar. Você tem que ter postura. Você não pode se avacalhar, permitir ser avacalhado. Perder por juventude. Quase perder por juventude. Ontem, nós falamos nesse assunto de passagem, que parece que entra na cabeça de alguns jogadores. Treinadores, acho que nem tanto, mas jogadores que, olha, largou. Não vale mais nada. E o cara acredita. E reservas. Porque se você usa parte do seu banco, o cara que não está jogando, o cara tem que mostrar que, puxa vida, eu sou titular, não sou titular, mas quando eu entro, eu resolvo o problema. Eu acho que não pode largar. O Palmeiras, que é o campeão, ele já tinha praticamente certa a garantia que seria campeão brasileiro. Ele não largou em nenhum momento. Até agora, até no jogo da taça. A gente tem que analisar dessa maneira. Você tem que apontar um exemplo, mais ou menos. O Flamengo ganhou duas taças e eu concordo com esse negócio. Eu sou duas taças, posso tomar a perder? Não pode perder. Eu falei ontem isso aqui. Tem jogadores importantes lá. O cara quase não joga. O cara vai ser reserva, não é o caso, mas apenas com um titular absoluto. O cara reserva no Gabigol. Vai ficar sempre lá. Quando entra, o cara tem que mostrar serviço, tem que ganhar. Ah, mas já está tudo resolvido, não interessa mais nada. Não é assim. Eu acho que essa diferença... E deve preocupar. Deve acender uma luzinha amarela aí para 2023. Eu acho que tem que pensar sério nessas coisas. Não pode soltar o braço, não. O Palmeiras, nesse ponto, mais uma vez recebe elogio. O tempo todo. Sete viradas deu no campeonato. Sim, muita coisa. Sete viradas. Quer dizer, uma marca legal, ela está quebrando marcas. Tudo bem. É ótimo. Maravilha. Mas esse detalhe é um time que corre atrás. Pode até não ganhar, mas que corre atrás. Eu acho que essa diferença de 19 pontos decepciona boa parte da torcida, para mim, com razão. Agora, a gente fala, né, Mauro Betting, sobre essa situação, mas também tem que cobrar muitos reservas do Flamengo. Foi o que a gente falou aqui. Não jogam nada. Um banco de cara que ganha salário milionário. A gente está falando aqui Cebolinha. A gente está falando aqui do Marinho. A gente está falando aqui do Pablo. O Ayrton Lucas é um reserva que joga. Então, é um cara que quando entra, ele dá conta do recado. Mas tem o Felipe Luiz como titular. Pô, a gente está falando o Eric Pulgar, que também é jogador de seleção chilena. O Varela que já jogou fora. O Varela foi colocado hoje. É, é um time de reserva. A gente sempre fala, o Flamengo tem um baita elenco. Mas aí, quando vai usar os reservas, os caras não jogam. O cara tem que entrar. Ele não pode pensar que eu estou entrando porque já não vale mais nada. É isso. Não é isso que eu... Até para garantir vaga no ano que vem. Não é essa a história. Entendeu? A história tem que ser diferente. Eu não estou entrando só para... Não tem outro voel mesmo. Não é assim. Eu acho que tem que aproveitar a chance. E são personagens com potencial. Não é nenhum sub-12 lá. Então, eu acho que foi um... É um equívoco. Precisa o Danival poder... Eu não sei se ele fala isso lá para os caras. Na coletiva ele é mais doce. Mas eu acho que é importante o Flamengo observar isso. Então, o Flamengo teve momentos, inclusive, quando ele chegou para um jogo que era... Ele era vice-líder contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele começou com o time reserva. Venceu por 1x0 no primeiro tempo. Estava bem. Estava segurando. A gente já falou várias vezes aqui. Dá uma acelerada sobre isso. Quando o Danival ia colocar a parte da cavalaria, foi aquele golaço de empate do Veiga. Que depois acabaria fazendo com o Flamengo tirasse um pouco o pé do campeonato. O Palmeiras seguisse até a conquista do título. Mas até aquele momento, o time do Flamengo reserva estava jogando mais do que o próprio Palmeiras que era o líder. Esses reservas deram muita resposta. Inclusive, era aquele 5x0 contra os reservas do Atlético Paranaense no Maracanã. O time estava jogando muito bem. É a ponte de falar. Pô, não precisa jogar a cavalaria que pode sonhar com aquilo que conquistaria brilhantemente o trio da Libertadores e o tétalo da Copa do Brasil. Porque os reservas estão dando conta. Só que daí, de um momento para outro, sobretudo a partir desse empate contra o Palmeiras, o time foi definhando. E realmente, com essa situação, com o jogo contra o Juventude. Foi um placar horroroso. Quase que o Juventude consegue sua quarta vitória apenas no campeonato contra esse time do Flamengo. Mas assim, tem gente boa. E isso vale não só para esse elenco do Dorival Júnior. Vale para qualquer reserva. Pô, você pode até estar desentrosado, um pouco desmotivado. Mas você vai para campo, cara. É a tua carreira. Não só a camisa gloriosa que você veste do Flamengo. É a tua carreira. Você tem que se virar. E o time se virou. Agora, o que caiu de produção é uma coisa a se contestar. Se constatar que o Marinho, as suas limitações, o Everton e o Sobolia, que até agora não tem valido investimento. Mas pode valer de uma hora para outra. São vários os casos do Flamengo na história do futebol, inclusive recente. Enfim, é decepcionante. Mas é bom dizer que esse time do Flamengo, reserva, quase chegou na ponta. Tem um exemplo que envolve o Flamengo, envolve o Palmeiras, não nessa competição. Mas que mostra muito isso, a oportunidade surgiu e os caras aproveitaram. Aquele time jovem do Flamengo, naquele jogo que chegou ao Supremo Tribunal Federal, quase não teve. Foi decide, não decide, entra a juíza, entra a presidente do tribunal. Foi um rolo. Decidiram o jogo cinco minutos antes do horário. Foi um negócio... Atrasado. É, porque não podia jogar, aquele negócio todo. E o Flamengo colocou os garotos para jogar. E complicou a vida do Palmeiras. Quase ganharam o jogo. Quase ganharam o jogo. Chegaram abraçados lá no Rio de Janeiro, no voo da volta. Foi muito legal aquele momento para aquela garotada toda lá. O jogo quase não aconteceu. Esses caras aproveitaram. Eles fizeram o comercial deles, ou não? Claro. Os garotos fizeram o comercial deles naquele episódio. Eu acho que quando entra, tem que aproveitar. É isso. Agora, qual é a análise de vocês do Dorival Júnior no Flamengo? Do trabalho do Dorival Júnior no Flamengo? E se vocês acham que ele, com esses títulos que ele conquistou, ele vai realmente ser um nome forte na seleção brasileira, como foi dito durante todo o tempo. Ah, se o Dorival ganhar títulos, o nome dele vai sair forte na CBF. É forte na CBF, na opinião de vocês, realmente? E a análise do trabalho do Dorival Júnior? Bom, no meu caso, eu queria dizer que ele não pode ser descartado, mas eu acho que não será o técnico da seleção brasileira. Pode até ser. É só achômetro. Acho que não será. Eu acho que a CBF está ainda com um problemão para decidir. Sobre a mesa, estou dizendo aqui, eu acho que não será ele. Teve algum momento que, realmente, pela relação que tem com os jogadores, ganhou dois troféus, é importante, ele tem o nome dele lá. A gente falou também do Abel Ferreira, e o Cuca, mas o Cuca voltou, então o Cuca já está descartado. Então é isso, o Dorival está aí, mas eu acho que o técnico será um estrangeiro da seleção brasileira. É um pepino para substituir o Tite. Eu não sei o que vai fazer a CBF. Mauros, análise do trabalho do Dorival para vocês no Flamengo, e se ele pode ser um nome forte para a seleção brasileira? Continua sendo um nome forte para a seleção brasileira. Foi um dos principais responsáveis pelo título do Flamengo, não tenho a menor dúvida. Corrigiu um... Corrigiu não, é uma pretensão, mas enfim. Mas acertou um time que estava muito mal com o Paulo Souza dentro e fora de campo. Foi um acerto inegável desta direção, que tanto errou muitas vezes, dessa direção ao escolher o nome dele, a felicidade total. Ele ajustou, ao começar o trabalho que a gente falou um pouco do Diego, que ele conseguiu trazer os senadores, até aquele que, taticamente, fez um trabalho muito bom e faz um grande trabalho. Fez um ano excelente. Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, difícil de discutir. É um nome, sim, para a CBF. Se vier a ser convidado, vai. Ele aceita, por óbvio, um grande sonho dele. E aí o Flamengo procuraria, nessa hipótese, um outro treinador. Não poucas pessoas, sobretudo o Robo Negros, que são as que sabem mesmo sobre o Flamengo, acho que não, já deu o dia que dá. Mesmo se não vier a convida à seleção, tem que mudar. É uma outra grande discussão, mas eu acho que o trabalho dele foi muito bom, como já havia sido o anterior de 2018, quando o Bah quase bateu campeão. Talvez, se tivesse chegado antes ao Flamengo em 2018, poderia ter tirado o título que acabou ficando com o Palmeiras do Filipão, que, aliás, é bom lembrar, jogou 14 daqueles 38 jogos com equipes alternativas. Foi muito feliz com o que o Flamengo tentou fazer agora. Não deu certo para o Flamengo, deu certo para o Palmeiras do Filipão em 2018. Você descarta o Abel na seleção? O Abel Ferreira? É um nome impossível. Agora, eu acho que ele não aceitaria. E você também não quer que aceite? Eu não tenho a menor vontade de que ele vá para a seleção brasileira e nem para a seleção portuguesa, que aí é possível ele aceitar. Fica, Abel. Mauro César Pereira. O Durival, acho que ele foi bem. Ele pegou ali um cenário bem complicado. Os jogadores tinham, de certa forma, expelido o fórum técnico. Ele teve que adotar uma política de boa vizinhança ali no meio dos grupos, não só dos jogadores, mas de pessoas no CT. E foi bem, obteve êxito. Falta, faltou a ele em alguns momentos um certo repertório como técnico para mudar o comportamento da equipe em alguns jogos. Uma certa demora em substituições, como nesse jogo contra o Palmeiras. Na própria final da Libertadores, eu achei que o time não foi bem e ele também não foi muito bem. Contra o Corinthians, tem o jogo de volta da Copa do Brasil, idem, embora tenha tido muitos desfalques ali, os jogadores foram saindo, ficou sem volante e tudo mais. Agora tem que olhar para frente. Eu acho que nesse olhar para o futuro, para a temporada que vem, ele deve continuar no clube, eu acho que ele tem que mudar, e muito, mudar a forma como ele se relaciona, ou pelo menos parece se relacionar com os jogadores. Ele não pode ser refém dos jogadores. E ele tem que apresentar mais alternativas, porque ele vai ser cobrado num patamar muito alto. Ele vai ter que mostrar mais. E isso é muito claro. Eu sempre digo que o torcedor do Flamengo, ele experimentou o time de 2019. Claro que ele tem que virar a página, não pode ficar pensando em 2019. Mas ele sabe o que é bom. Então ele quer o que é bom. É o treinador certo para o Flamengo, Mauro, na temporada que vem? Não vejo opção. Essa é a questão. Você vai trazer alguém de fora? Quem? Que grande técnico vai aceitar trabalhar no Brasil? Além da questão financeira, que aceite, que possa pagar. Que grande técnico vai trabalhar aqui no Brasil? Ninguém. Ninguém quer vir para cá. Esse é um ponto. Segundo, se chegar no clube e quiser fazer mudanças, os jogadores não aceitam, como é que fica? Porque, independentemente do Paulo Souza errar ou acertar, o fato é que os caras não aceitam mudanças. E um técnico que chega... Traz o Galhardo aqui do River Plate. Chegamos o Galhardo a aceitar. Seria um baita nome. Mas vai chegar lá e vai fazer o quê? Ele vai querer a chave do CT e vai mudar tudo. Vai mudar tudo. A rotina vai mudar. Forma de jogar. Comportamento do jogador. Vai cobrar coisas que não são cobradas hoje. E não vai ter essa coisa de ficar ali na coletiva elogiando o Fabinho Soldado. Entendeu? Que é o gerente de futebol. Acho que é isso. O gerente técnico, sei lá. Ele, o Juan, um é gerente técnico, outro é gerente de futebol. Como eu falo, o Flamengo parece uma agência bancária com seus gerentes. Vários gerentes. Tem outros lá também, no CT. Então, não vai ter isso. Ah, mas deu certo com o JJ. Sim, deu certo porque foi um momento que o time ainda não tinha conquistado títulos. Então, os jogadores não tinham essa moral toda. Eles estavam ali com a Bela, com o Bel Braga. A coisa não foi bem. E como se esperava, como alguns esperavam. Então, eles chegam com muita... Agora, os jogadores estão... Nós somos campeões da América. Nós ganhamos os brasileiros duas vezes. Duas libertadores. Os caras mais antigos. Então, como é que fica? Ainda tem aqui, ó. Fernando Diniz. Né? Fernando Diniz. Juliano Bertolucci. E Marcos Braz, hein? Aparecendo aqui, hein? Bom, dizem que não tem nada demais. Foi um acaso que aconteceu. E aí, fica a minha pergunta ao dono do Flamengo. Vocês, torcedores. Manda embora o Dorival. Vem Diniz. Deixa o Dorival. Contrata o outro. Vem o Galhardo. Responde aí nos comentários. Se inscreve no canal. Se inscreve no sininho da notificação. E amassa o like, meu querido Pelezinha. Tamo junto, rapaziada. Saudações rubro-negras.